Eu sou Bárbara Pinto, estarei com vocês hoje falando um pouco sobre a disciplina de geografia do segundo ano. O roteiro de hoje é Direito a uma moradia, as moradias não são iguais, a construção da moradia, os cômodos de uma moradia, meu endereço é Consumo Racional de Energia. As moradias, as moradias, esse nome tem vários sinônimos, tipo casa, residência, lar, fique ligado. Mas as pessoas, elas precisam de um lugar onde possam morar, comer, tomar banho e brincar. Esse lugar é moradia, ou seja, é a sua casa, é o seu lar, é a sua residência, que também é chamada de residência ou de lar. Direito a uma moradia. Todas as pessoas, elas precisam de uma moradia que atenda às suas necessidades. As moradias, elas podem ser muito diferentes, mas todas devem garantir a proteção às pessoas. No entanto, há várias pessoas que não têm moradia, muitas delas vivem em abrigos ou nas ruas. Há um exemplo, é o morador de rua. As moradias, elas não são iguais, elas se diferem, porque existem vários tipos de moradias. Casas, terras, sobrados, edifícios ou prédios. Barracos, ocas, palafitas, casas de pau a pique. Estranho, né? Mas a gente vai descobrir um pouquinho como é que é. O cimento, o bloco de concreto, o tijolo, o vidro, a madeira, o ferro, o barro amassado, a palha, os galhos e os troncos de árvore são também materiais usados na construção de moradias. Elas se diferem também por conta do meio social de cada pessoa. Podemos estar vendo moradias de casa-terra, aonde se existe garagem, jardim. Outras, aqui é a casa de palafita. Por que isso? Esse tipo de casa é mais comum na região norte, lá na Amazônia, no Pantanal, devido a grande quantidade de água que se existe, aonde eles colocam esses paus, essas madeiras, aqui é justamente para quando o rio encher, não chegar à sua residência ou ao seu lar, não serem alagados. Aqui, temos aqui o típico, a Oca, aonde os índios têm esse hábito de estarem aqui no seu ambiente natural. A casa de pau a pique. Por que casa de pau a pique? Porque é justamente onde se tem esse barro, onde ele é amassado e impresso em meio a essas madeiras, intercaladas aqui entre eles, né? E aqui nós temos uma residência praticamente bem luxuosa, né? Que é um sobrado, aonde também temos uma vegetação, garagem, né? Tem também uma vegetação fora, o jardim. Aqui nós já temos um barraco, que é feito por madeiras, aonde o material de construção principal é a madeira. Temos também os prédios, aonde são locais onde várias famílias se reúnem em um prédio em cada antar. E aí E aí E aí